Minha cheira é praé de merda e tem peixe da barra Minha cheira é praé de merda e tem peixe da barra Essa soca, sapatinha, que delícia, vai socar É o senhor Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Mulher, só manda em casa Eu chego na balada, não amanhã Tentação, desce o uísque, Red Bull Cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher, não manda em mim Mulher, só manda em casa Eu chego na balada, não amanhã Pessoal, antes que eu fique bêbado Eu quero desejar a todos aí Um feliz aniversário Que nessa Páscoa, o Papai Natal Tragam muitos ovos De felicidade pra vocês Um feliz 2200 E feliz dia dos noivos Tragam muitos ovos Tragam muitos ovos Tragam muitos ovos Tchau, tchau 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 Tchau